Para, tu olha aqui pra tua mão aqui, ó, tá? Aí depois tu pode olhar pro sofá, pode olhar pra onde for, rápido, vai lá, fica olhando aí. Quando eu parar, para, para. Olha pra Adriana, aqui ela vai aparecer o EP. Continua, não pisca não, porra. Fica olhando, fica aí, fica aí. Não pisca, não pisca. Não. Olha aí pra tua mão aí, olha lá. Olha lá, olha lá, olha lá. Um safado, olha ali, olha ali. Um safado. Caralho, é bom!